Olá a todos, nos reunimos aqui hoje para fazer uma análise desse primeiro ano do nosso mandato como vereador e foi um ano difícil, mas até aqui nos ajudou o Senhor, porque a nossa intenção é essa, ajudar as pessoas. E tudo que nós fazemos aqui, fazemos em prol e em favor do povo. Inclusive, nós tivemos aí um projeto de lei que foi a prevenção da automutilação do suicídio criado por nós e que foi sancionado pelo prefeito. Projeto, vereador, importantíssimo para Goiânia. Com essa pandemia, muitas pessoas foram afetadas psicologicamente e essa prevenção acaba de salvar muitas vidas, inclusive jovens e crianças. E além desse, teve o projeto Doar para Construir, que é o que? Armazenamento de materiais pela construção, que serão doados para famílias de baixa renda e entidades da sociedade civil. Todas as nossas ações foram muito proveitosas, muito boas, mas para mim os gabinetes itinerantes foram essenciais, porque a gente conseguiu alcançar o maior número de pessoas que não tinham condições de chegar até nós. Verdade. E em todos os bairros tivemos a edição do gabinete itinerante, onde tivemos bastante demandas que chegaram até nós e que foram encaminhadas para a solução dos problemas. É verdade, Fernando. Eu lembro que a primeira edição do gabinete itinerante foi no bairro Cidade Jardim, onde inclusive o deputado Jefferson esteve presente. Bem lembrado, doutora Jardim. Inclusive, o apoio do deputado Jefferson foi fundamental, como do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, da primeira-dama, Thelma Cruz, e a presença sempre constante do subsecretário dos idosos, Ricardo Quirino. E claro, além do apoio e do esforço de cada membro da equipe, foi fundamental para o sucesso desses eventos. Aí teve também, doutor Marcelo, o gabinete do Parque Ateneu, entre Aparecida de Goiânia e Goiânia. Na verdade, junção dos dois municípios, né? E teve a presença do vereador Marco Miranda. Nós levamos o gabinete até os bairros mais distantes, como Residencial, Faville e Jardins do Cerrado 3. Levar o atendimento, a assistência social e atender as necessidades do povo, pra mim, essa é uma característica de um bom mandato. E, às vezes, quando o senhor perde aquele rigor, aquela pressa toda nos requerimentos, a gente fica meio apavorado, é verdade. Mas é necessário que esses requerimentos sejam feitos assim, pra atender essas necessidades. E lembrando, doutoriara, que praticamente em todas as sessões aqui da Câmara, o vereador Isaías apresentou um requerimento. Inclusive, doutoriara e Marcelo, teve também aqueles requerimentos em que o vereador foi pessoalmente falar com os secretários municipais. E tem também aquelas pessoas que pediram pro vereador ir em loco pra verificar a realidade das suas comunidades. E o vereador atendeu prontamente. E essa, doutor Marcelo, é uma forma de um legislador que se preocupa, que tem o compromisso com as pessoas, com o povo, né? Exatamente. Com o voto que ele recebeu. Quanto aos atendimentos realizados na Câmara, vocês têm noção de quantas pessoas foram atendidas? Por alto, eu diria umas 800 pessoas. O vereador atende em média de duas pessoas por dia. Imagina o ano todo. Não é à toa que falam que o senhor é o vereador do povo. Na verdade, dona Regiane, o nosso mandato é participativo, porque nós procuramos realmente atender as pessoas que nos procuram. Eu acho que isso aí é a obrigação realmente do vereador. Mas vereador, quais são os seus planos aí pra 2022? Olha, Marcelo, de uma coisa eu não abro mão. Quero continuar próximo à população, quero ir nos setores que eu não fui ainda, nos bairros que eu não fui ainda, levando o gabinete itinerante, o atendimento às pessoas. Quero continuar o atendimento aqui no gabinete 22 e quero continuar com essa parceria entre os nossos nobres pares e os nossos vereadores e, naturalmente, quero continuar sendo parceiro do nosso prefeito Rogério Cruz, porque queremos fazer muito mais pela nossa Goiânia. A Goiânia merece muito mais. Para isso, quero continuar com a sua ajuda. Participe do nosso mandato, você que tem uma ideia, um projeto de lei, faça-nos saber. Faça-nos saber também se você tem aí no seu setor uma irregularidade, você tem uma demanda. Faça-nos saber para que possamos, então, estender a mão e exercer a nossa função como vereador. Vamos seguir juntos, lutando para fazer da nossa cidade de Goiânia um lugar melhor para se viver. E, olha, que venha 2022! Vamos em frente, pessoal! Obrigado! 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 Obrigado!